Fala pessoal, pra quem tá vendo o anúncio aí, ó, esse aqui é o PC, tá? Vou mostrar pra vocês ligando aí certinho aí, ó, vocês vão ver que liga rapidinho Como eu falei, não tem essa tampa lateral, mas eu passei os cabos aqui por trás, tá tudo bem organizado Vocês quem comprar aí conseguem achar certinho Aqui tem dois DVD Play, mas eles só tão de enfeite, tá? Não sei se eles tão funcionando, só tô mandando só pra cobrir a caixinha à frente aí Vou mostrar o outro lado aqui também dele, ó, dá pra vocês ver Vai com esse teclado aí, um teclado simples, o mouse simples também Aqui atrás tudo ligado, tudo certinho, tem placa de vídeo, tem tudo Vou ligar ele pra vocês verem, ó, televisão desligada, vocês veem que até liga rápido por causa do SSD Vou ligar ele aqui, ligou, mostrar aqui pra vocês, ó Já tá iniciando, ó Ele tá muito bem, esse processador, essa placa de vídeo, é um processador da terceira geração Mas eu consigo jogar Warzone com ele, o Call of Duty Warzone, o Euro Truck Simulator, GTA V Era o meu antigo PC de live, eu fazia live com esse PC, tá? Ele é muito bom, eu vou colocar aqui a senha, eu vou entrar aqui pra vocês verem Pode ver que ele loga rapidinho Isso aqui é meu canal no YouTube, Retroplay, quem quiser me dar uma força lá também Pode ver que não tem nada aqui de zoado não Eu sou youtuber também, eu faço live, tem dois canais Ele vai com o Windows 10, tá? Eu vou mandar o Windows 10 já, só que eu vou tirar a minha conta Porque tá a minha conta conectada aí, beleza? Vou mostrar aqui, vou abrir, deixa eu cancelar a Steam aqui, que a Steam tá abrindo Faz um tempo que eu não ligo ele, deve ter que cancelar um monte de coisa aqui O GPU-Z, esse programa é o que mostra, deixa eu fechar aqui a Blizzard também O GPU-Z é o que mostra aqui a placa de vídeo Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu ver se o celular vai pegar, que o meu celular é Placa de vídeo É original, tá? Oficial Não tem nada de Paraguai não Eu comprei essa placa quando ela lançou Ela sempre foi minha, tá? Vou fazer aqui um teste aqui, ó Deixa eu lembrar onde é que eu faço teste de estresse aqui Só lembrar onde é que é que eu faço teste de estresse aqui Eu esqueci agora aqui, peraí, como é que eu faço aqui mesmo, aqui? Sensor Aqui tá o teste dela, aqui tá tudo funcionando, aqui, ó Só ver onde é que eu faço aqui o teste de estresse dela Que eu não lembro onde é que é, acho que é nesse interrogação aqui É nesse interrogação, ó Vou dar um start render aqui Tá renderizando, ó Vou botar os sensores dela aqui pra vocês verem aí, ó Tô gravando com o celular, perdoa aí, tá? Mas é pra ficar belezinha O PC tá funcionando normal, só tô vendendo porque eu quero trocar o meu processador do outro PC Eu tô arrumando o meu outro PC Porque senão eu nem venderia ele, galera Eu confesso que eu nem venderia ele porque ele tá muito bom, tá? Aí, tá aí, ó Tudo funcionando certinho Acho que vocês podem fazer mais testes aí também, sem nenhum problema Se der problema, pode devolver sem nenhum problema Eu garanto que tá bom Eu troquei a memória Faz um mês e meio no máximo A placa-mãe faz dois meses E os HD, os dois SSD também Um tem seis meses de uso e o outro tem dois meses de uso também Então eles são bem novos aí, tá? Vou colocar aqui o processador Pra vocês verem aqui no CPU-Z aqui Pra quem não conhece aí Só dá uma pesquisada que sabe que as informações aqui que passam Ó O i5 330 Tá? Tudo certinho, ó Quatro cores, quatro threads, tá? Ele é de 3.2 Ele chega até 2.9 Chega até a 3.2 no turbo, tá? Eles são quatro núcleos Muito bom Tá? Inclusive Tem vários Pode ver que eu tenho vários aplicativos aqui da Steam, ó Da Epix Aqui, ó Tudo instalado Ó, o Warzone tá instalado ali Pra vocês verem que tá tudo rodando Ó, o battery net Tem Discord aqui Que é o PC que eu usava normal Tá? Aqui, deixa eu ver aqui E eu vou mandar ele com o Windows 10 aí instalado Tá? Provavelmente ele vai caminhar aqui Eu não sei se ele vai Quando vocês colocarem a conta de vocês Se ele vai pegar o Windows 10 Aí no caso também É uma questão de Porque o Windows 10 Ele é Ele é preso a cada conta, né? Como eu uso no meu outro PC O Windows 11 Mas eu acho que não dá problema Acho que dá pra vocês ficar com ele Se não der Você não tem que colocar um outro Windows 10 Ou colocar uma outra chave Tá? Mas é... Deixa eu colocar aqui Ó, tudo certinho aqui As configurações dele Configurações dele Tudo certinho Tá? Vou abrir um site aqui Vou botar Deixa eu ver se tá Se eu liguei na rede Vou abrir o YouTube aqui Deixa eu abrir o YouTube aqui pra vocês verem Verem rodando certinho Ó, vou colocar aqui o cogumelando Que faz um retrô aqui Membros Muito obrigado pelo apoio de vocês Valeu demais por ajudar a manter o cogumelando Aí seguindo em frente, cara É muito importante o apoio Eu sei que por trás desse apoio Falando da questão financeira Tem muito carinho Tá, então tá aí galera Tá tudo funcionando direitinho Conforme eu falei Aqui que eu tô te falando Vai com o Windows 10 Mas eu não sei se quando vocês colocarem a conta de vocês Ele vai permanecer a chave Porque a chave já tá no meu nome Mas eu vou deixar Se der Se der Se der Aí vocês continuam usando Não tem nenhum problema Pra mim não tem problema nenhum Porque eu não uso mais o Windows 10 Eu uso o 11 Né? Pra mim não tem problema Tá? Mas se no 10 Vocês vão ter que trocar a chave só Tá? Instalar um outro Windows aí É... Vamos lá Deixa eu fechar aqui Tanto é que eu não tô vendendo no preço Junto com o Windows 10 Senão eu teria que aumentar o preço do Windows 10 também Então tá aqui galera O PC tá aí Tá funcionando direitinho Tá tudo aqui ó Só como eu falei Não tem essa capinha Beleza galera? Tá tudo certinho aí O mouse aqui vai junto Eu tenho a caixinha Eu tenho as caixas ainda Da placa de vídeo Tudo bonitinho Se quiser É aí tá Eu só não tenho como É... Entregar aí Aí teria que alguém vir buscar Ele Né? Ou então combinar alguma forma De mandar por correio aí Mas aí tem que ver o valor Do preço do Sedex Ou então do PEC Como vocês preferirem Fechou? Qualquer coisa é só Entrar em contato comigo Através do site Abraço E aí E aí